Estou aqui no meio do milharal, olha, aqui do nosso amigo parceiro aqui do fundo, né? Tem um milharal bonito, a coisa mais linda, olha, que lindo! Vou mostrar pra vocês também o meu paraíso aqui. Olha ele, meu paraíso aqui, que caixa de banana bonito, lindo, né? Ó, maravilhoso! Agora vou mostrar pra vocês aqui o milharal aqui. Que coisa mais linda! Olha! Está aqui no meio, lindo, né? Olha as bonequinhas! Ai, a gente gostava de fazer trancinha nas bonequinhas, né? Olha a cor da minha mão, estava mexendo a roça. Olha! Que lindo! Ai, tem uma aqui do cabelão bem grande. Olha que cabelão! Pena que eu estou com a mão só, senão eu ia fazer uma trancinha nela. A gente gostava de fazer, que era filhinha, né? Olha cada uma linda! Olha, gente! Eu fico encantada com tanta beleza, né? E eu estou aqui no meio. E agora eu vou tirar aqui umas folhas para os meus gansos, ó. Essas de baixo assim, ó, a gente pode tirar, sem problema nenhum, ó. Eu tiro assim, ó, para os gansos comerem. Os gansos adoram! Eu vou mostrar lá para vocês, que eu vou levar. Mas olha aqui! É um túnel lindo, né? Nossa, eu adoro! Um túnel assim, no meio do mineral, a natureza, né? Maravilhosa! Deixa eu passar aqui para o outro lado. Olha! Que maravilha! Ó! Tudo de pendãozinho. Esse pendãozinho ali, que faz a polinização dos cabelinhos dos milhos. Eles caem, aí formam as espidinhas. Deixa eu tirar umas folhinhas aqui, ó. Essa eu já mostro para vocês. Eu vou levar lá para os meus gansos, para vocês verem como eles gostam. Eles amam essas folhas. Olha, que lindas! Muito lindas, né? Vai dar um milho aqui maravilhoso de lindo. Agora vamos lá, que eu vou levar para os gansos. Olha aí, captei bem pouquinho. Vou captar mais uns aqui. Ó! Essas folhas mais de baixo aqui, eu vou levar para os gansos agora. Que é o plantio de fava do meu vizinho. Olha! Está carregadinho de florzinhas, ó! Essas abelhinhas que adoram. A nécta da fava, né? Olha as florzinhas. Que tamanhozinho que é aí, as favinhas lá. Olha como está carregado. Está lindo o plantio. E aqui é os feijão andu, ó. Está ficando lindo, né? Maravilhoso. Muito lindo. Aqui são as bananas do meu paraíso. Está ficando lindo e maravilhoso. Olha que cacho mais lindo que está abrindo ali, ó. Eu não posso ir muito ali assim, porque entrou um enxame de abelha ali. E está no meio dessas bananeiras. Lindo, né? Vai lá. Bem granão vai ser. Olha o tamanho do pé de cactos que tem aqui no meu paraíso. Olha lá. Logo ele vai estar soltando flores. E dá umas pitaiazinhas gostosas, né? Maravilhosas. Eu adoro. Aqui é o fundo do meu paraíso, ó. Tudo limpinho. Vamos plantar mandioca. Milho. Aqui são as minhas, meus pés de pitaia, né? Aqui é o urucum que eu colhi e cortei. Ela já está em brotação, brota rapidão. Uma vez eu corto, outra vez não. Muito bonito. Eu adoro aqui. Olha que lindas. Escuta só, que eles já me viram que eu vim pegar alguma coisa. Olha. O griteiro que eles fazem. Deixa eu passar por aqui, ó. Nossa. Nossa. Vamos lá, meus filhos. Vou dar para vocês uma esponhinha. Aqui tem uma caixa de abelônia que está aí. Está linda e maravilhosa. Deve ter muito mel aí dentro. Olha. Olha. Liza agora. Come tudo no instantinho. Está tudo quietinho agora comendo, né? Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Espero que vocês gostem. Ah!